Eu sou Catarina e essa é Frida, minha irmã gêmea. Catarina, o meu maior sonho é ver os meus netos juntos de novo. Amidos. Exatamente como o meu filho queria. Vocês estão vendo? A minha irmã é uma sonhadora. Cinco netos e ninguém se entende. Vênus, a família acabou quando o papai morreu. Aceitar isso, tá? Não dá. Todo mundo aqui morando junto na mesma casa é impossível. E além disso tem a gravadora, né? A minha obra-prima, eu construí o império. Mas agora eu quero ver os meus netos cuidando dos negócios. Aprendi de tudo. Como se o meu filho, o Hans, já não fizesse isso. Eu não vou deixar ninguém botar as mãos nessa fortuna. A herança tem que ser toda dele. Eu sei o que eu tô fazendo, mãe. Isso faz parte do nosso plano. Em março, vai começar sua nova novela das sete. Você sabe, mãe. Pra mim, família é toda. O desafio é ficar junto. E aí E aí Amém